Oi, pra você que estava morrendo de saudade da minha saia pliçada, me perguntando se eu ainda tenho depois de muitos anos, olha, antes de eu responder isso pra você, deixa eu te dar uma dica. Olha isso aqui, é uma camisa branca, simples, básica, sem nada. Daí o que eu faço pra deixá-la elegante? Coloco brincos, isso aqui não é botão não, é brincos, tá? Tá? Coloquei dois brincos aqui, você pega a tarraxinha e coloca. Os brincos são iguais, mas você pode brincar com brincos diferentes, tá? Sabe quando você perde um e tem outro lá de um pé, outro de outro par? Então, você pode brincar. Nesse caso aqui, eu decidi usar esse de pérolas que eu achei que combinou muito bem. O que você achou dessa dica? Enquanto a saia, aqui ela, olha isso que linda. Ela continua comigo, como a dentro da Ana é saiano. E entre estação e saia e estação, ela está comigo, montando cada vez mais looks diferentes, porque eu amo essa saia pliçada. Porque além de me deixar elegante, ela é super discreta, linda e vai bem com tudo. A última dica, antes de você me dar meu coraçãozinho, é o seguinte. Tá vendo essa gola aqui, ó? É uma outra gola falsa. Você pode pedir a sua costureira pra fazer pra você hoje mesmo. É só escolher um tecido de boa qualidade. Tem que ser um tecido de boa qualidade? Daí ela faz essa gola falsa pra você aqui. Olha que coisa mais linda, que coisa mais meiga. Linda, não? Por isso que eu sempre falo. Tenha uma peça, Coringa, que daí você vai ver o milagre que essa peça vai fazer no seu armário. Confia em mim, me dá meu coraçãozinho e aproveita pra me seguir em todas as minhas redes sociais pra você pegar dicas como essa agora, que essa saia pliçada não vai sair do meu armário. Não vai não, tá? Mesmo você sabendo que você torce o nariz por ela. Não vai não, tá? Mesmo você torce o nariz por ela.